A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL E DAS ÁGUAS A CIDADE NO BRASIL 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 SALTEI NA RAMPA DO MERCADO E SEGUI NA DIREÇÃO CORTEJO ARMADO NA IGREJA DA CONCEIÇÃO AÍ DE CAVÓ SANTEI COM BADEM AÍ DE CAVÓ SANTEI COM BADEM AÍ DE CAVÓ SANTEI COM BADEM AÍ DE CAVÓ SANTEI AÍ DE CAVÓ SANTEI COM BADEM Quando cheguei lá no bom fim, minha senhora E da carroça enfeitada Eu santei Uma água, flores e perfumes A escada da colina eu lavei AÍ SANTEI AÍ FUE QUE EU SANTEI COM BADEM Aí foi que eu santei, compadre Aí foi que eu santei, compadre Aí foi que eu santei, compadre Eu vim de Ilha de Maré, minha senhora Pra fazer samba na Lavar, cheio do bumbum Saltei na rampa do mercado e segui na direção Cortejo armado na igreja da construção De carroça andei Aí de carroça andei, compadre 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 Quando cheguei lá no Bonfim, minha senhora E da carroça e feitada eu saltei Com águas, flores e perfumes A escada da poneda eu lavei Santei, vamos sambar Aí foi que eu santei, compadre 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 Olha a palma da mão, a batucada, a palma da mão Aí foi que eu santei, compadre 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 Maravilha Boteco do Cleitinho, pagode do JT Cê é louco Boteco do Cleitinho, pagode do Cleitinho